Fala família Motorhead, tudo certo? Eu vou começar esse vídeo falando do canal Como Fazer Dinheiro do Fábio Carelli. Ele se tornou parceiro aqui do Motorhead e quer ajudar vocês a aprenderem a como fazer dinheiro dando dicas em seus vídeos. Dá uma olhada no que o cara tem pra falar pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio, pra quem não me conhece. Eu sou trader profissional. Pouco mais sobre esse estilo de vida, pouco mais sobre como eu faço meus ganhos, tenho meus resultados. Fique à vontade pra estar acessando o link aqui embaixo. Vou estar deixando o link da corretora que eu opero. Pois é, o Fábio manja muito do mercado financeiro e vai dar várias dicas pra gente faturar junto com ele nos vídeos do canal dele. Então corre lá e faz como eu. Entra no canal dele e clica no botão inscreva-se e também clica ali no sininho pra ativar as notificações e receber todos os novos vídeos do Fábio. Eu também vou deixar o primeiro link aqui na descrição do vídeo pra você se inscrever no canal Como Fazer Dinheiro do Fábio Carelli. E agora vamos ao tema do vídeo de hoje. A nova Apache RTR200 que foi apresentada durante o Salão Duas Rodas e que chega ao Brasil no comecinho de 2018. Essa versão já havia sido flagrada pelas ruas de São Paulo em meados de maio, como você está vendo aí na foto. E como a gente já publicou aqui no YouTube e também lá no nosso site motorrede.com.br. E não está exatamente claro se ela vem pra se juntar à Apache 150 ou se ela será uma substituta da versão de menor cilindrada. A novidade é produzida em parceria com a fabricante TVS. A mesma que a BMW se juntou pra fabricar a sua primeira motocicleta de baixa cilindrada, a BMW G310R e a G310GS. Então bora deixar o like aí no vídeo e assistir todos os detalhes da nova Apache RTR200. Com design moderno e acabamento premium, a nova Apache RTR200 chega como uma opção da categoria Street para um nicho específico de mercado a ser explorado pela marca, o de 200 cilindradas. Ela vem como uma nova evolução da conhecida Apache 150, que teve 34.565 unidades produzidas no Brasil no período entre 2010 a 2014, segundo a Abraciclo. E foi desenvolvida na Índia, onde existem outras versões de 160 e 180 cilindradas produzidas pela TVS. Será que essa versão RTR200 vai emplacar o mesmo sucesso da sua antecessora? No visual, ela não deixa a desejar, trazendo linhas bem anguladas, umas carenagens agressivas e uma boa combinação de cores. Aliás, no quesito cores, que pudemos ver de pertinho durante o Salão Duas Rodas, o destaque vai para a cor vermelho fosco, que deu um ar muito sofisticado para a pequena Street da marca brasileira. Já falando em estilo, um dos destaques é o tanque de combustível da novidade, que engana à primeira vista ao não possuir carenagem acoplada a si, o que é comum, sendo uma peça inteira com desenho agressivo. A tampa desse tanque, no estilo aviação, também merece ser observada, pois em vez de ser centralizada, ela fica posicionada do lado direito, facilitando na hora do abastecimento. Completando o estilo agressivo, está o banco bipartido, com suas entradas de ar na rabeta, lembrando a nova Fazer 250, o suporte de mão do Garupa e o spoiler abaixo do motor. O grande farol dianteiro foi a única coisa distoante do resto do visual. No motor, a nova Apache RTR200 vem com um monocilíndrico de 4 válvulas com injeção eletrônica e 197,7 cilindradas. Esse propulsor é capaz de gerar a potência máxima de 21 cv a 8.500 rpm e torque de 1,85 kgfm aos 6.500 giros. Na Índia, a fabricante TVS aposta no ótimo custo-benefício do modelo, onde há informações de que ela faz de 0 a 60 km por hora em 3,9 segundos. Já a velocidade final apontada pela fabricante é de 129 km por hora. Porém, existem testes mostrando que ela alcança bem mais que isso, batendo marcas de até 149 km por hora. Dentre as especificações técnicas, a nova Apache RTR200 vem com freio a disco nas duas rodas, sendo de 270 mm na dianteira e de 240 mm na traseira, aliado ao sistema de freio FH-CBS de frenagem combinada. Nas suspensões, ela vem com garfo telescópico com 117 mm de curso na dianteira e suspensão traseira monoamortecida com 105 mm de curso e 7 posições de regulagem. As rodas são de liga leve com 17 polegadas e equipam pneus Pirelli City Demon. Seu câmbio é de 5 velocidades, seu tanque tem capacidade para 12 litros de combustível e o seu peso total a seco é de 139 kg. A data de chegada da nova Apache RTR200 às concessionárias do Brasil ainda não foi confirmada. Vindo nas cores branco e preto brilhante, além da vermelho fosco, o preço da novidade no Brasil ainda não foi divulgado. Na Índia, uma das versões de 200 cilindradas é comercializada com o preço de aproximadamente R$ 4.800 em conversão direta. E aí, o que achou da novidade? Comenta aqui embaixo pra gente. E claro, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e clicar aqui pra se inscrever no canal se ainda não faz parte da família Motor Rede. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho